Hoje é dia 22 de janeiro de 2021. Por que a gente tem que guardar o dia de hoje? Porque o presidente Bolsonaro disse que a vacina não tem comprovação científica. A gente tem que lembrar disso porque depois quando ele estiver sendo julgado pelos crimes que ele está cometendo contra o Brasil, ele vai falar que não falou. Assim como ele já está dizendo, ele e o Pazuello, mentiroso, que eles não falaram nada de cloroquina e não incentivaram nenhum tratamento precoce. E a gente sabe que é mentira porque não adianta ele apagar os postes. Isso está muito bem noticiado porque é a única coisa que ele fez todos esses meses. E ele não está sozinho. A gente não pode esquecer da participação do CFM em relação a isso, a cloroquina. Por exemplo, eu quero que vocês acessem o livro Pandemia e Pandemônio. Tem um capítulo muito interessante porque a gente não pode só culpar o Bolsonaro, não. Não vai sobrar, a gente não pode deixar faltar pra ninguém, tá? Vamos lá. Deixa eu só ler o primeiro parágrafo de um dos capítulos do livro Pandemia e Pandemônio, que está gratuito e o link vai estar aqui embaixo. No dia 23 de abril de 2020, o inimaginável aconteceu. Em verdade, inimaginável em outras épocas, mas não na era Bolsonaro. Naquela tarde quente de Campo Grande, Paulo Giraldele chamou-me para ler a notícia sobre a divulgação do parecer número 4, barra 2020, do Conselho Federal de Medicina CFM. Em que este autorizava o uso de hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, mesmo sem evidências sólidas que embasassem tal decisão. A própria autarquia e o presidente do CFM lembraram da falta de comprovação científica. Aliás, um estudo sobre o assunto na época foi interrompido, pois o grupo de pacientes que tomou hidroxicloroquina apresentou maior mortalidade. Perdão, que foi aquele estudo com o Marcos Lacerda lá em Manaus. Lembra? Que ele estava testando justamente hidroxicloroquina e quem estava tomando hidroxicloroquina estava pior de saúde. Resta nos perguntar qual o sentido disso? O que fez a entidade médica mais importante do país autorizar o uso dessa droga para tratar a Covid-19? É uma pergunta muito interessante que vai tentar ser respondida aí, inclusive lembrando a questão do mesmo dia, na manhã do mesmo dia que o CFM autorizou a hidroxicloroquina, o CFM se encontrou numa reunião com o Bolsonaro. Então, esses detalhes, a gente não pode esquecer essa linha do tempo. E esse momento agora, que o impeachment está começando a ecoar no país, a gente tem que ler isso daqui e ter sempre na mente, bem quente, na nossa cabeça, bem na ponta da língua. Para não deixar ninguém sair correndo na hora de arcar com o dever que não foi feito. Por que que o Bolsonaro começou com a história de cloroquina precoce? Por que que ele começou com essa história de cloroquina precoce? Porque ele queria que a cloroquina tivesse algum tratamento. Não queria, tudo bem. Na era Mandetta ainda, a hidroxicloroquina entrou sim na diretriz como um tratamento no Ministério da Saúde. Por que que isso entrou? Por quê? Porque o Bolsonaro quis, só por causa disso, tá? E o Mandetta deixou. Então, em abril, isso estava lá. Mas começou até aquele reboliço daquele estudo lá do Marcos Lacerda, lá na Amazonas, Manaus, mostrando que as pessoas estavam morrendo tomando drogas de cloroquina, mais do que as outras. Aí, teve uma perseguição, não só o Marcos Lacerda, mas outros 26 que estavam no estudo. Entre eles, um professor meu, o Júlio Croda, também fazia parte desse estudo. Houve uma perseguição, ele teve que andar de escolta armada. Mas, como ele estava testando pacientes em um estado grave, falaram assim, tá vendo? Ele errou, ele errou. Por quê? Estava matando, por quê? Porque estava em um paciente grave. Aí, o doutor Jair Messias Bolsonaro, foi lá, ele, o gabinete do ódio, atacar esses pesquisadores, porque eles estavam fazendo o serviço errado. Na verdade, ninguém tinha mandado eles darem pacientes em um estado grave. Era em um estado precoce. E foi assim que começou a história do tratamento precoce. Porque antes, você pode pegar os discursos do Bozo, de antes. Ele não falava esse detalhe. Esse detalhe veio depois, que se comprovou que não ajudava. E cada vez mais, todo dia, se mostra que não funciona pra nada. Nem antes e nem depois. Mas, em maio, em julho, a gente já sabia porque os estudos não paravam de chegar. Inclusive, tem pacientes que têm lúpus, artrite reumatoide, pacientes que tomam hidroxicloroquina, tá? Há muitos anos já. Então, seria o tratamento precoce, porque não tiveram a doença ainda, já estão tomando. E esses pacientes também tiveram a doença normal e etc. Então, essa história dele, que ele sim, orientou nas lives dele, que tem que tomar, vai tomando pra prevenir, pra não ter a doença balela. Ele falou, não adianta falar o que não falou. Ele vai ser julgado por isso. E, já nessa onda aqui que a gente tá falando, de não ter eficácia comprovada e etc. Quem que apareceu ontem, ontem de ontem? Quem é que apareceu, hã? Depois de um ano de pandemia, hã? Ah, você já deve saber quem tá aparecendo por aí pra falar alguma coisa, né? O CFM apareceu por quê? Porque está bizarro que exista, né? Que vai até ontem de ontem, um aplicativo do Ministério da Saúde, em que ele manda a pessoa tomar hidroxicloroquina. Miligramas ali, 400 miligramas, 150 miligramas, não sei das quantas, tantos dias na semana. Pera lá. Eu nunca vi um aplicativo pra paciente, assim, que tá lá a quantidade que tem que tomar. Nem que se for de dor de cabeça, tem um negócio desse. Você não incentiva a automedicação de ninguém. Quanto mais um negócio sério desse, e sem eficácia nenhuma, realmente comprola. Olha, aquilo ali não tem eficácia, aquilo ali é charnatanismo. Aquilo ali é exercício ilegal da profissão, tem aqueles militares que estão no Ministério da Saúde e estão fazendo. Então, o CFM deu as caras pra falar, fez uma nota do Ministério da Saúde pra ele retirar aquela plataforma. Porque ele estava ali indicando a Doris Coroquine, etc. Aí, até falaram que foram hackers. Nossa, agora é tudo a culpa do hacker, né? Vai, chama o hacker de Taubaté lá. É tudo culpa do hacker. Tudo isso, pessoal, a gente não pode esquecer. Tem que ser muito bem investigado. Agora, o CFM não pode dar de fada, princesa, isenta. Porque ele, CFM, Conselho Federal de Medicina, autorizou no dia 23 de abril, no dia 23 de abril, o CFM autorizou, o CFM autorizou no dia 23 de abril, o uso de hidroxicloroquina. Que, na época, só tinha um estudo do Didier Raul e um estudo da China, que não comprovava nada. Sobre esses dois estudos, também está no livro Pandemia e Pandemônio. E quem vai falar sobre a fraude científica do Didier é a Natália Pasternak, no capítulo depois do meu, desse livro. Então, a gente tem que lembrar bem. E aí, esse vídeo aqui, não é um vídeo só pra falar, né? Que o Bolsonaro disse hoje que não tem eficácia comprovada e falar que ele está mentindo de novo. Porque, aliás, né? Tô cheia de vídeo falando que ele está mentindo porque ele só mente. Esse vídeo aqui é pra fazer e lembrar vocês. Pra cobrarem posições dos médicos. Pra cobrarem o CFM. Porque é um absurdo que, depois de um ano de pandemia, depois de 200 mil mortes, ainda esteja a maioria dos médicos em silêncio. Super em silêncio. Super em silêncio. Tem médico no Ministério da Saúde, que foi contratado pela gestão Mandetta, que vai pra Manaus, tava lá semana passada, ensinando população sobre o tratamento precoce com cloroquina. E agora, lá em Manaus, tem paciente ameaçando o médico, porque o médico não quer prescrever a cloroquina. Esses médicos que foram lá em Manaus, agora, com faltando oxigênio, lá, falar de cloroquina, não esqueça o nome deles, porque eles são tão culpados quanto o Bolsonaro.